Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, brasileiros e brasileiras que nos acompanham pelos meios de comunicação da Casa, eu queria iniciar, seu presidente, também me solidarizando com a CNBB, com o arcebispo Dom Orlando Brades, com o Papa Francisco, duramente atingidos por um deputado em São Paulo, que certamente buscava os seus cinco minutos de fama, que por isso mesmo não citarei o seu nome, para atingir este que é o maior líder cristão da atualidade no mundo, o maior líder do humanismo cristão da atualidade no mundo, respeitado por todos os chefes de Estado e chefes e líderes de outras religiões. Portanto, vai aqui a nossa palavra de apoio ao arcebispo de Aparecida, à CNBB, à Igreja Católica, através do nosso Papa Francisco, para dizer que os cristãos brasileiros também não aprovam o desarmamento, também não apoiam o ódio, também não apoiam a violência e, portanto, se confraternizam nesse seu esforço de fazer presente na sociedade brasileira esta referência do cristianismo no mundo. Mas o outro objetivo desse deputado é, sem dúvida, cumprir essa estratégia bolsonarista de criar cortinas de fumaça, numa semana em que tomou o mundo as cenas de um carro de lixo sendo atacado por pessoas do povo em busca de alimentação. É chocante, mas é verdade, num país de 20 milhões de pessoas que passam fome e de 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar. E é nesse mesmo momento que a comitiva do presidente da República vai a Dubai com 69 pessoas e gasta 3,6 milhões de reais que precisa ser esclarecido ao povo brasileiro em que gasta esta comitiva. São esses dois Brasis infelizes, um que não tem nada, que só tem desigualdade, fome e desemprego e o outro que faz graça da sua miséria com essa comitiva de Dubai. Portanto, esta semana todos estamos acompanhando o resultado da... Para concluir, deputada. Pois não, muito obrigada. da CPI, da pandemia, que revelou para o Brasil a roubalheira, o desrespeito à vida e a roubalheira nas vacinas contra, portanto, a economia do nosso povo. Fora Bolsonaro, que o povo brasileiro tenha direito a uma vida sem ódios e sem armamento. Muito obrigada. Obrigada.